Olá, nosso bate-papo hoje é com Josiane Kramer, aqui da Unimed Vale dos Sinos. Ela que é administradora do Hospital Dia em São Leopoldo e também dos Pronto Atendimentos, vai contar um pouquinho para nós aí das novidades, não é Josiane? Tudo bem? Olá, doutora Liane, tudo bem? Sempre um prazer poder estar aqui esclarecendo algumas novidades para os nossos clientes. Verdade, a Unimed não para, não é? Quando pensa que agora vai sossegar um pouquinho, nas inúmeras áreas sai inovando, sai à frente, sempre à frente do seu tempo mesmo, não é? Com o que há de mais moderno, em termos administrativos também, primando sempre pela qualidade, não é? E a gente fica muito feliz de trazer essas notícias aqui para os nossos telespectadores. Então fala um pouquinho para a gente aí, Josiane, sobre as mudanças que houveram nos últimos tempos aí, depois do advento do novo hospital Unimed e também da questão da digitalização, né? dos atendimentos, as consultas online, né? As videoconsultas. Perfeito. Pensando então em melhorar a questão do acesso e da qualidade dos serviços prestados para os clientes da Unimed e Vale do Sinos, com a abertura do novo hospital, então a gente resolveu se ousar um pouquinho mais aí a nível de mercado, né? Estruturando um novo serviço, né? Para, então, as pessoas que utilizam da estrutura dos serviços de saúde da Unimed. E com isso, então, surgiu o pronto atendimento digital, que nós chamamos de PA digital, que é um serviço diferenciado na nossa região, né? Que é realizado por técnicos de enfermagem e enfermeiras, que tem um contato direto, né? Digamos assim, com a regulação dos serviços para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem um contato através de um número telefônico, que é específico desse serviço, que é o 3584-3890, onde se o cliente tem uma dúvida do que fazer, para onde se dirigir, qual é a porta de entrada que ele deve utilizar, ele pode contatar conosco e a gente vai ter um atendimento especializado, né? Por pessoas que entendem, né? De assistência à saúde, coletando informações, queixas, as dificuldades dos clientes e direcionando para o melhor e melhor serviço naquele momento, né? É uma rede de serviços, né? Então, a gente possui os prestadores, a gente possui a rede de consultórios, que são inúmeros aqui na nossa região, mais os próprios serviços da Unimed, né? Então, como a gente conseguir direcionar o cliente para o lugar certo? Então, a gente acabou estruturando esse serviço e ele tem funcionado muito bem, os clientes já estão utilizando dessa estrutura, têm nos contatado, né? Para que a gente possa fazer esse apoio e facilitar, muitas vezes, o direcionamento dele, né? E, além de tudo, também é um serviço que está disponível dentro do aplicativo, né? Que também é uma novidade aí da Unimed Vale dos Sinos. Então, a gente tem hoje um atendimento também realizado pela nossa robô Laura, né? Que é uma grande parceira, né? Que acaba fazendo uma espécie de regulação dentro do aplicativo, né? Com algumas perguntas, enfim, do que o cliente está sentindo, o paciente naquele momento, e direcionando, né? Se é um atendimento de emergência que ele precisa direcionar para a porta do Hospital Unimed, ou se é, de repente, um atendimento que pode ser organizado e agendado para dar o maior conforto e comodidade, né? Nada melhor do que a gente ir, às vezes, no horário para o seu atendimento, ele também acaba organizando isso e dando essa possibilidade para o cliente, ou até mesmo direcionando para o PA digital, para esse suporte da nossa equipe técnica. Bem, isso é muito importante e eu recomendo que você aí anote, né? Esse número, porque facilita muito a vida das pessoas, agiliza, evita que haja uma demanda muito grande, às vezes, num local que é inadequado para aquele tipo de necessidade, e as pessoas tenham que esperar mais, ou enfim, né? Então, isso aí realmente é uma grande conquista, né? A questão dos consultórios também, né? Onde se direciona ou para o hospital, ou para o atendimento aqui, né? Que agora é só consultórios aqui, gente, não é mais a urgência aqui, onde tínhamos antes, é direto no hospital, né? E são mais de 500 médicos, então, realmente, está tudo interligado, não é? Às vezes, não tem com um profissional, mas as pessoas, né? Da Unimed aqui, tem lá a agenda de todos e podem direcionar para outro para que as pessoas possam ter realmente uma agilidade nas suas necessidades, não é? Perfeito. Isso é muito importante a gente colocar, né? Porque a emergência, ela realmente, ela deve ficar disponível para os atendimentos que são de emergência, né? Então, aquilo que realmente tem um risco eminente de morte, né? Então, o infarto que está chegando, o AVC, ele precisa ter uma porta de entrada livre, né? E uma prioridade no atendimento. Então, a forma que a gente encontrou de poder também estruturar todos esses serviços foi também com a organização da unidade integrada, né? Então, hoje, na unidade integrada, a gente tem disponível médico clínico geral, que são para essas consultas que, às vezes, a gente acordou meio indisposto, não está se sentindo bem naquele dia, o que fazer? Então, a gente trabalha com agendamento, mas é muito importante que o cliente saiba que é um agendamento com muita brevidade. Então, geralmente, a gente consegue para o mesmo turno o atendimento ou para aquele dia. Então, funciona super bem e além de algumas especialidades que a gente também está ofertando na porta, né? Então, o cliente mesmo pode fazer o seu agendamento ou, se preferir, o apoio, nossa equipe do Pé Digital também pode estar ajudando nesse atendimento aqui, que aí acabou ficando centralizado nessa estrutura, que ela é ótima, que a gente ainda tem na unidade Tupi. Então, ficaram esses serviços disponíveis aqui para o cliente. Olha, e tem ainda mais, né? Olhando um pouco sobre o aspecto do atendimento médico, a questão dos prontuários eletrônicos é importante também, porque as pessoas estavam muito acostumadas em levar as guias físicas, os papéis, para autorizar. Aí autorizava, daí ia agendar. Agora, só liga ali no 0800, né? Já é atendido, já é marcado os exames, agendado, né? E a pessoa não precisa mais ter esta correria toda, às vezes, para autorizar vários exames que muitos têm que fazer, né? Então, isso também. Agora o pessoal já está acostumado, mais do que acostumado até, né? Já chegam dizendo, ó, a senhora tem tudo aí registrado, não precisa mais buscar os resultados. Então, olha, é um ganho muito grande para os usuários Unimed. Não ter que autorizar, não ter que estar buscando seus exames, poupa muito tempo. E, como a Annelise falou num outro programa, a questão da sustentabilidade, do papel, tudo isso, não é? Perfeito. E até, acho que bem importante essa colocação, nós somos um hospital digital, né? Então, nós começamos todo esse processo vinculado a rotinas assistenciais dentro das nossas unidades. Então, a gente tem rotinas e práticas hoje que já não necessitam mais do papel, né? E isso acaba dando uma segurança muito maior, né? Para os nossos pacientes e para todo o cuidado que a gente está realizando. E também, frente a isso, então, evoluíram com as autorizações, as solicitações, e agora, frente também ao momento pandemia que nós enfrentamos, também evoluímos com a questão do atendimento médico, né? Que também foi algo que surgiu neste cenário, que teve que acontecer, mas que tem sido uma experiência muito positiva para a gente e para outras instituições aí que têm se utilizado da telemedicina. Então, quando o cliente hoje entra no aplicativo, e já faz a sua regulação, ele pode também ser direcionado para o atendimento de telemedicina, a equipe do nosso pronto atendimento digital, percebendo que é algo que dá para fazer no conforto da sua casa, com maior segurança, não precisa o cliente se dirigir até uma unidade, já oferece a tele também. Então, é algo que a gente tem, assim, realizado com muita frequência, tem sido um serviço muito procurado por nossos beneficiários, e que a gente está com resultado aí, neste momento, muito positivo. Olha, verdade, não é? Cada vez mais a telemedicina, né? As pessoas não precisam nem sair de casa para consultar e nem para comprar os medicamentos, porque entregam na sua casa. Então, olha, mais praticidade é impossível. E isso aí realmente é algo muito bom, que surgiu para todos, e eu creio que 80%, talvez não 80%, mas mais da metade dos atendimentos médicos são atendimentos que são coisas rápidas, é um resfriado, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, enfim, dúvidas que as pessoas querem tirar as mães com as suas crianças, não é? Eu creio que aí na questão da pediatria facilita muito também, e na outra ponta, os idosos, não é? Perfeito. É um serviço que realmente tem se vinculado muito, assim, em todas as idades, né? A gente hoje tem um grande volume de adultos, jovens, que a gente costuma chamar que estão atuantes nas empresas, então, às vezes, está no meio do seu trabalho, acaba não se sentindo bem, acaba sendo uma tecnologia, uma facilidade, um atendimento muito mais rápido. Então, realmente, assim, quem não usou ainda, não utilizou desse serviço, fica a dica aí para, numa necessidade, se utilizar da tele, que vai fazer uma boa experiência, com certeza. Não resta dúvida, não é? Bem, Josiane, mais alguma informação aí para os nossos telespectadores, que tu achas relevante? Acho que só colocar, né, os nossos serviços à disposição, a gente sabe o quanto é difícil, realmente, como eu disse antes, a gente identificar, né, com tudo que a gente oferece de serviço hoje, né, onde é o melhor local, o que eu estou sentindo, o que fazer, então, eu acho que a dica de que as pessoas salvem, né, esse contato e procurem informações do PA digital é muito valiosa, né, porque é só quando a gente está com uma necessidade de saúde para a gente saber o quanto é importante a gente ter alguém, às vezes, nos orientando, nos encaminhando para o local correto, para um atendimento mais adequado possível, né. Então, a gente tem esse serviço aí à disposição, podem nos ligar aí que a gente vai com toda certeza prestar o melhor auxílio possível. Olha, verdade, e se você não pode ir até a Unimed, a Unimed vai para a sua casa, não é? Via teleconsulta, via aplicativos, enfim, está tudo aí à sua disposição. Então, muito obrigada mais uma vez, Josi, sucesso aí cada vez maior no trabalho de vocês, não é? Que tanto fazem para o crescimento aí, não é? Nossos colaboradores, junto aos cooperados e tantos outros desdobramentos que a gente tem aí, não é? Então, muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço sempre, é muito boa a oportunidade de poder estar aqui trazendo informações aí.